Olá, Hermes, como estão? Em 2 de setembro, o Iversi Shop compartilhou detalhes sobre os produtos oficiais de merchandising do programa Você Tem Certeza do Dimi e do Diancook. O site legendou sua última postagem como um diário de viagem cheio de encantos deliciosos de Dimi e Diancook. Lembre-se da viagem com os produtos oficiais. A loja Iversi revelou que a pré-encomenda dos produtos oficiais começaram na segunda-feira, 2 de setembro, e ficará até segunda-feira, dia 9. Os produtos pré-fabricados estarão disponíveis para compra em três sites, incluindo Global Shop, Shop do Japão e Shop dos Estados Unidos. Uma pessoa só pode comprar um merchandising específico apenas três vezes. Os sete produtos pré-fabricados estão disponíveis em diversas faixas de preço. São eles conjunto de imãs, bolsa de viagem, capa para passaporte, toalha de praia, camisa, chapéu bucket e camiseta. Para comemorar o segundo álbum solo do Dimi News, lançado em 19 de julho, os fãs filipinos realizaram recentemente um evento pop-up no Gateway Mall, um dos maiores shopping centers do país. Este evento, que foi apresentado nas redes sociais pelo âncora do Dimi News, um importante canal de notícias das Filipinas, criou uma atmosfera luminosa com uma escultura do nome do álbum News, iluminada após a entrada do túnel em forma de arco. Através das zonas fotográficas decoradas com fotos oficiais do Dimi, os fãs puderam sentir-se mais próximo a ele. Foi criado um espaço onde os fãs podiam deixar uma mensagem especial para o Dimi. Além disso, o evento de desafio de dança da música pré-lançada Esmeralda Garden Machine Band foi decorado com uma composição rica com a performance de crianças atraindo a atenção nas redes sociais. O evento obteve uma resposta extremamente alta dos fãs, em particular, os videoclipes oficiais da música Título Ru e Esmeralda Garden Machine Band, bem como os vídeos ao vivo e conceitos das músicas B-Side, Rebiste e Slow Dance, levou os fãs em uma imersão completa ao álbum. O vídeo oficial do conteúdo do Mills, incluindo clipes e fotos, criou uma visão espetacular, cobrindo todo o teto do shopping, atraindo a admiração dos telespectadores. Fãs que aproveitaram o evento de maneira segura e organizada, mesmo em um shopping muito frequentado pelo público, se reuniram para parabenizar o Dimi. Anteriormente, Mills Garden, a loja pop-up oficial em Seul, que aconteceu de 22 a 28 de julho com o tema Esmeralda, foi palco de grandes multidões, apesar das contínuas ondas de calor e noites tropicais. O apoio e o carinho infinito dos fãs por Mills, um presente do Dimi, enquanto ele se preparava para o seu alistamento, continuou com uma resposta calorosa dos fãs globais. Em 3 de setembro, o meio de comunicação sul-coreano News 1 informou que o documentário do Nanjion, filmado antes do alistamento militar, está programado para estrear no 29 Festival Internacional de Cinema de Busan, Bifi. Dirigido por Lee Seung-chun, o filme de 80 minutos investiga a criação do segundo álbum solo do Nanjion e captura oito meses de sua jornada antes do seu alistamento. O documentário será exibido na sessão Open Cinema, junto com outros seis filmes de vários países asiáticos, incluindo Japão e Índia. A Big Hit também afirmou que os ingressos para o lançamento mundial nos cinemas serão anunciados separadamente. O 29º Busan Internacional Filme Festival, Bifi, será realizado de 2 a 11 de outubro em 28 telas em sete cinemas. Além disso, exibições comunitárias serão realizadas no Megabox Busan Cinema. De acordo com o News 1, o filme do Nanjion foi apresentado como uma obra selecionada para a sessão Open Cinema em uma coletiva de imprensa realizada em 3 de setembro na Câmara de Comércio e Indústria da Coreia do Sul. Kang Sol-won, o programador do festival, explicou que o filme se destacou de outros documentários coreanos devido à sua perspectiva única e ofereceria uma experiência nova para o público do festival. Ele declarou, Este filme foi uma inscrição oficial e, quando o vi, pensei que, embora fosse difícil de digerir na sessão grande-angular, por que tem uma sessão diferente dos filmes feitos pela comunidade documental coreana, pensei que seria uma experiência agradável para o público no cinema aberto. Ele observou ainda que esta é apenas uma segunda vez que um documentário é apresentado na sessão Open Cinema, enfatizando seu apelo tanto para os fãs quanto para o público em geral. Ele disse, Kang Sol-won também mencionou que, embora Nanjoon esteja atualmente servindo nas Forças Armadas e não comparecerá ao festival, o diretor do filme e outros colaboradores estarão presentes para interagir com os participantes. Enquanto isso, Nanjoon está se preparando para lançar uma nova faixa colaborativa com a rap americana Megan Thee Stallion, intitulada Never Play, com o lançamento previsto para 6 de setembro. No entanto, as expectativas estão cada dia maiores, principalmente após alguns spoilers interessantes que a Megan soltou. Em 3 de setembro, Megan Thee Stallion, durante uma sessão de perguntas e respostas no X, como parte de suas funções de apresentadora do VMA de 2024, respondeu a algumas perguntas dos fãs e deu a entender algo realmente interessante em sua colaboração com Nanjoon. Um fã conseguiu obter um pouco mais de insight pedindo para Megan descrever a vibe de Never Play. Megan respondeu descrevendo a faixa como divertida, intensa e incrível, alimentando ainda mais a empolgação pelo lançamento. Na tentativa de descobrir detalhes sobre um possível videoclipe para a próxima faixa Never Play, um fã perguntou, Ei, Maggie, o Never Play vai ter um videoclipe? A resposta de Megan, acompanhado de emojis, pareceu sugerir fortemente a probabilidade de um videoclipe. A aparição do Dino reality show japonês I Love Everyone Zoom atraiu mais de 8,8 milhões de espectadores. O meio de comunicação sul-coreano Seung Shimon relatou em 2 de setembro que a transmissão 24-hour TV que apresenta o programa testemunhou um aumento de 19,7% em suas classificações de audiência entre 31 de agosto e 1 de setembro. Dino foi destaque como convidado especial no I Love Everyone Zoom ao lado do apresentador do programa Masaaki Aiba. O episódio mostrou o Dino dando banho e escovando cachorros de rua antes de entregá-los a abrigos e animais de estimação. Todos os lucros da audiência do programa e da venda da camiseta usada por Dino foram doados para a caridade. Os fãs estão realmente orgulhosos do Dino por ter aparecido em um programa desse tipo para incentivar a doação e o cuidado com os animais abandonados. A Big Hit abriu a exposição solo do Jungkook Golden The Moments em 30 de agosto. O evento, realizado no Lemerindia Mox Hotel, durará até 22 de setembro. Os fãs compartilharam várias fotos da exposição nas redes sociais a partir de 30 de agosto que mostraram o evento exibindo vários prêmios dele, fotos inéditas, roupas de MVs e muito mais. Em 2 de setembro, um vídeo da versão A Capela da música Hey Tew se tornou viral online. A interpretação, junto com o MV, foi tocada na exposição. Hey Tew é uma faixa do álbum solo de estreia do Jungkook Golden, lançado em 3 de novembro do ano passado. A versão nunca vista antes da música pegou os fãs de surpresa. Muitos compartilharam o quão emocionante foi ouvir a música em um lugar especial, contendo toda uma trajetória de seu trabalho solo. A mais recente exposição destaca a jornada solo do Jungkook enquanto trabalhava em seu álbum e promovia na América do Norte. Roupas usadas por ele em MVs de Stand Next To You, Seven e 3D foram todas exibidas na exposição, junto com seu MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards e Billboard Music Awards, dentre outros. Os fãs ficaram surpresos ao ouvir a versão A Capela da música e elogiaram seus vocais. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.